Salve rapaziada Mil Graus Mano, estamos aqui no evento do tiozão Que evento pesado Que evento pesado Nossa senhora mano Dizendo uns caras aí que vai chorar o pneu Mano, eu quero é só ver Pega churros Pega churros Pega churros Pega churros Pega churros O que está esse evento Mano, aqui tem de tudo Tem de tudo Pega churros Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Eu fico, vai pra cá, se eu for pra tu, vai pra cima a roda Vou dar pra cá Pega o cara feio na moto, fio Ninguém entende nada Mano, olha isso, é um paraíso Olha Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Cadê, cadê Vai, vai, vai Mano, aqui é um paraíso, velho Aqui é um paraíso Vai, 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 vai Mano, vai, vai, vai Vai, 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 vai Assim, fora, caralho Mano, é borrachão, é grau, é joelho, é de tudo Cara que a volta manda grar o borrachão E 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 a volta manda grar o borrachão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL